Antes de perder tudo, assista esse vídeo, talvez você estranhou esse título, mas essa é a sétima palavra de força e coragem da série Combatentes na Fé, uma série que tem impactado e transformado a vida de centenas de milhares de pessoas e que eu tenho certeza que hoje essa mensagem vai transformar a sua vida. Antes de perder tudo, assista esse vídeo, você vai ver como vai transformar a sua mentalidade. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo, quem não está inscrito, se inscreve no canal, aqui onde tem abaixo do meu nome, tem vermelho, inscrever-se, clica nesse inscrever-se, vai ficar inscrito, depois clica no sino e clica nessa mensagem todas. Importante que você faça isso agora, faça isso agora para que você possa receber a nossa palavra de força e coragem. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mateus capítulo 9, versículo 20. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás de Jesus e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos fazer o caminho dessa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e já havia tentado de tudo, já havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com tratamentos e todas as outras coisas que não nos deixam claro nessa palavra. Ela já havia tentado de tudo, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas infelizmente continuava na mesma e o pior, que além de doente, havia perdido todo o seu dinheiro, havia perdido tudo, já. Agora você está entendendo. Escuta bem, essa mulher hoje, somos nós, sou eu, é você, essa mulher que sofreu hemorragia. Diante de um problema, o que nós fazemos? Buscamos soluções em vários lugares, buscamos soluções em várias pessoas, não é assim? A gente sai batendo de porta em porta, a gente tenta uma coisa, a gente tenta outra, a gente vai para um lugar, vai para outro e, infelizmente, muitas vezes, só decidimos buscar a Deus depois que perdemos tudo. Ah, meus irmãos, isso daqui é uma verdade muito grande. Eu já atendi, e eu falo isso por experiência, porque eu já atendi milhares de pessoas e dessas, a grande maioria já tinha buscado solução para os seus problemas no alcoolismo e só piorou. Outros buscaram nas drogas solução para suas dores, para seus problemas, para suas angústias e só piorou. Outros buscaram no prazer desenfreado, sabe, na prostituição. Resolveu? Não, só piorou. Quantas pessoas chegaram para mim dizendo, olha, eu busquei nisso porque eu estava com vazio no interior, eu estava mal, eu estava numa situação e eu fui beber para ver se melhorava e piorou. Eu fui usar uma, alguém me ofereceu a droga e eu usei e só piorou porque veio o vício das drogas. Ah, busquei, olha, outros chegam para mim dizendo assim, eu busquei no ocultismo e só piorou. Ah, não, busquei na magia, sabe aquelas, eu vi uma placa que dizia assim, traga a pessoa amada de volta em tantos dias. Resolveu? E a pessoa dizia, não, só piorou. E o pior, eu comecei a entrar nessa e acabei perdendo tudo, 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 tudo que eu tinha. Meu irmão, minha irmã, exatamente, estavam me procurando, perceba esse detalhe, essas pessoas estavam me procurando, elas me procuraram para procurar a Deus, mas porque elas já tinham tentado de tudo e nada. Perceba, olha o contraste, elas tinham tentado de tudo e até agora nada. Perderam tudo e agora estavam buscando a Deus como última alternativa. Preste bem atenção nessa palavra porque ela é transformadora. Buscar a Deus como última alternativa e eu quero te dizer, e essa palavra é forte, Deus nunca será, nunca deve ser, porque ele pode muitas vezes ser quando nós deixamos, mas Deus nunca deve ser a última opção em nossas vidas. Pelo contrário, Deus é a primeira opção. Quer fazer uma experiência que transforma toda a tua vida? Quer fazer uma experiência que transforma toda a tua mentalidade? Inverta a ordem. ao invés de buscar a Deus por último, busque a Deus em primeiro lugar. E a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão dadas por acréscimos. Por acréscimo, você já percebeu que nós fazemos o contrário? Nós buscamos todas as coisas e depois, se não sobrar tempo, se não tiver mais alternativa, a gente busca a Deus. Ei, meu irmão, Deus não deve ser a última opção. Ele é a primeira opção na sua vida. Ele deve ser a primeira opção. Ei, antes de perder tudo, eu dizer pra você, assiste esse vídeo, sabe por quê? Antes de perder tudo, busque o Senhor. Inverta a ordem da busca. Faz o seguinte, busca a Deus primeiro e depois você ia buscar o quê? Você ia buscar o quê? Você ia buscar magia? Você ia buscar simpatia? você ia buscar? Você ia buscar aquele povo que diz, traga a pessoa amada de volta em tantos dias? Você ia buscar isso? Você ia buscar o quê? Nas drogas? Você ia buscar em quê? No alcoolismo? Em o que você ia buscar? Quero só te dizer, inverte a ordem que tu nunca vai precisar passar pro ponto dois da lista. Se você estava tentando buscar em tudo e por último era Deus, inverta a ordem, coloca Deus em primeiro e vai colocando as outras coisas que você ia fazer, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vou te dizer, se você colocar Deus primeiro, você nunca vai precisar mais utilizar o segundo ponto da sua lista, sabe? Isso aqui é muito importante. Olha o que é que a mulher nos ensina. Versículo 21. Ela pensava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Ela nos mostra o caminho para alcançar o milagre. Forte. Ela nos mostra o caminho para alcançar o milagre. Como assim? Está aqui, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ela tinha a certeza daquilo que esperava. Ela pensava consigo. Olha que forte, gente. Ela pensava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Entenderam? Olha o que acontece. Ela, quando ela pensa consigo, ela está usando o que? A fé. A fé em ação é quando eu tenho isso, a certeza daquilo que esperamos. Ela não tinha sido curada, ela continuava com hemorragia, mas ela estava pensando, estava aqui na cabeça dela já. Se eu tocar no manto dele, ficarei curada. A fé é colocada em ação. Quando na minha cabeça, antes de acontecer, eu já penso, eu já creio, eu já acolho, eu já tomo posse. Ela sabia que se ela tocasse pelo menos na ponta do manto de Jesus, ela seria curada. Isso é fé. É a certeza daquilo que esperamos. Então, essa série se chama Combatentes na Fé. E essa série vai nos levar a crescer cada vez mais nesta fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda isso que eu vou te falar aqui. Certeza do que ela esperava. Qual a diferença do toque daquela mulher que sofria hemorragia para o toque da multidão? Perceba que Jesus, havia uma multidão que comprimia Jesus. Tanto é que quando Jesus fala assim, alguém me tocou. Os discípulos, eles riem e dizem assim, mas Senhor, está todo mundo tocando, olha aqui, estão empurrando o Senhor de todos os lados, estão puxando o Senhor de todos os lados. e Jesus diz, não é isso que eu estou falando. Alguém me tocou porque eu senti sair uma força de mim. Perceba que isso daqui é muito poderoso, meu irmão, minha irmã. Entenda, qual a diferença do toque daquela mulher que fez Jesus parar e dizer, alguém me tocou, sendo que todo mundo estava tocando? Existe uma diferença simples. Uns tocavam Jesus pelo sucesso de Jesus, pela fama, Jesus é famoso, vou tocar lá, vou tocar. Outros estavam querendo tocar Jesus por causa da curiosidade, deixa eu ver quem é esse homem que todo mundo está falando nele, né? Outros porque seguiam a multidão, tem gente que é assim, o Maria vai com as outras, a multidão está indo, vai, onde é que tem gente, onde é que tem muita gente? Aí eu vou, vou para onde tem muita gente? E outros faziam isso, né? Porque você sabe que gente atrai mais gente. E o que é que tinha de diferente dessa mulher? Ela não estava tocando pelo sucesso, pela curiosidade, não. Ela estava tocando porque ela tinha uma fé muito grande de que se ela tocasse na ponta, ela tinha um propósito naquele toque. Ela tinha um propósito de fé naquele toque. Se eu tocar pelo menos na ponta do manto, eu serei curada. Meu irmão, ela era diferente, ela tocou com fé. O toque dela era um toque com fé, era um toque de propósito. Veja o que aconteceu. Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Imagina que também não foi fácil pra ela. não foi fácil pra ela. No meio da multidão, aquela mulher conseguindo atravessar isso, numa sociedade que excluía as mulheres, ela com muita dificuldade se aproximou de Jesus e tocou no manto. Tem gente que desiste fácil demais. Tem gente, nós éramos, eu falo éramos porque hoje nós estamos sendo formados, depois da pandemia, para uma geração forte, mas nós éramos de uma geração muito frágil, que desiste facilmente, sem pelo menos tentar. Pior, na nossa geração, muita gente desiste sem nem suar a camisa. É triste falar, porque antigamente, nas outras gerações, as pessoas desistiam, pelo menos, com a camisa suada, mas não tinham derramado ainda o sangue. Mas nessa geração, a gente viu muita gente desistir sem nem suar a camisa. Imagina derramar o sangue, né? E aí, amado, amada, quem não sua a camisa, quem não derrama o sangue, não consegue vitória na sua vida. Se você quer algo, quero só te dizer uma coisa, lute por isso. E eu preciso te dizer essa palavra, porque tem muita gente que está precisando ouvir isso hoje. Se você quer algo, lute por isso. Se esforce mais. Derrame sangue, suor, lágrimas. Se for um milagre, lute pelo seu milagre. Ore sem cessar, batalhe, faça campanha de oração, faça jejum. Sabe, é batalha de oração, amado. Entende? Se você precisa, se você luta, quer algo, tem que lutar por isso. Tem que se esforçar por isso. Inclusive, se for um milagre, você precisa batalhar por isso. Ela conseguiu. Sim, ela conseguiu com muito esforço tocar no manto de Jesus. E por causa do esforço, qual foi o resultado que ela teve? Não podia ser diferente. Versículo 22. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha. A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Forte demais, né? Olha aqui. Coragem, filha. A tua fé te salvou. Jesus deixa claro que foi a sua fé. Porque Jesus estava lá para todos. Todos poderiam ser assim. Não era só a presença de Jesus. mas a fé dela, Jesus deixa claro, foi a sua fé que te salvou. Foi a tua fé que lhe devolveu a saúde. E a partir daquele instante ela ficou curada. Amado, amada, no instante em que a nossa fé se encontra com Jesus. Preste atenção. É o que aconteceu com aquela mulher. No instante que a fé daquela mulher se encontrou com Jesus. E eu falo para você hoje. Eu dizia no começo, aquela mulher que sofria demorragia somos nós hoje. É você. Sou eu. Entenda bem. No instante que a nossa fé se encontra com Jesus, o resultado é bênção sobre bênção. O resultado é milagres acontecem. O resultado é para Deus nada é impossível. Quando a nossa fé se encontra com Jesus, ei, antes de perder tudo, busque o Senhor. Você entendeu agora o tema desse vídeo quando dizia antes de perder tudo, assista esse vídeo? Porque antes de perder tudo, antes de gastar tudo com um monte de coisa, busque o Senhor. E hoje tome essa decisão. Escreva nos comentários e diga hoje eu vou tocar o Senhor. Escreva nos comentários. Fala, profetiza com a tua boca. Diz isso. Hoje eu vou tocar o Senhor. Escreve, profetiza a profeta. Hoje eu vou tocar o Senhor. E eu quero fazer uma oração muito forte agora. Nós vamos colocar diante de Deus. hoje qual o nosso milagre? Qual o teu milagre? Eu quero rezar por ti agora. Pelo teu milagre. Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. É muito importante que você deixe o like porque fortalece o vídeo. E quem não é inscrito, tá vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa? Clica aí nesse vermelho e inscreve-se. Depois clica no sino, na mensagem, todas. Faz isso agora. Você não chegou aqui por coincidência. Foi a providência de Deus que te trouxe. Vamos fazer um caminho juntos. Todos os dias tem palavra de força e coragem aqui pra edificar a tua vida. Vamos rezar agora? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir agora por esse teu filho e esta tua filha que está em unidade de oração conosco. Eu quero, Senhor, pedir um abenço muito especial sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, que agora assiste e vive esse momento de oração. E hoje nós queremos te apresentar, Senhor, e nós queremos nos colocar diante de ti como aquela mulher que sofreu de hemorragia. Talvez muitos de nós já gastamos tudo, já perdemos tudo com tantas coisas e não encontramos ainda o Senhor. Por isso hoje, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te apresentar este milagre, esta bênção que tanto necessitamos, pois cremos que para ti nada é impossível. Cremos, Senhor, que podes nos curar. Por isso tocamos hoje na ponta do teu manto e pedindo, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos, dai-nos a graça que tanto necessitamos. E pedimos uma bênção especial neste dia em nome de Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz e pela intercessão poderosíssima de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e da Virgem Maria Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, que esmague agora toda e qualquer serpente que está rodeando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E nos abençoe, Senhor, poderosamente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Compartilhe agora este vídeo com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Envie para 30 pessoas. Faz isso agora. Rapidinho você faz isso porque nós somos abençoados para abençoar e somos iluminados para iluminar. Então faz o seguinte, compartilha com 30 contatos seus. Inclusive convida, convida cinco amigos para se inscreverem no canal e receberem conosco as palavras de força e coragem e fazerem esse caminho conosco que somos combatentes. Faz isso. E você que chegou agora, seja bem-vindo, combatente. Meio-dia e eu volto aqui para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os mares. Todos os dias, meio-dia em ponto, nós estamos juntos na batalha. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem! Força e coragem! Força e coragem! Força e coragem! Força e coragem!